A conversar e cantar com uma das vozes que embalam e que marcam quase desde que nasceu, né? A história do nosso país. Sandy! Ei! Obrigada! Sandy, primeiro obrigada por estar aqui. A gente tenta te trazer tem um tempão. É nosso sonho. Eu sou sua fã, minha equipe é sua fã. Eu tive que dar folga pra todo mundo hoje no escritório porque todo mundo vinha aqui te ver. Uma loucura. Obrigada, tô feliz de finalmente ter vindo. Pois é. Você tá vivendo uma fase muito interessante da sua carreira. E isso fica muito claro no seu EP novo, que é o Respirar. Eu quero que você conte pra gente, assim, como que é essa fase pra você de agora na sua carreira. Ai, eu tô muito feliz, graças a Deus, muito realizada com esse momento. Num momento bem maduro, assim, da carreira. Eu acho mais maduro até agora, obviamente, né? Porque a gente vai ficando mais velho e só dá pra amadurecer, né, gente? E, enfim, é, da carreira solo. Momento um pouco mais maduro da carreira solo. E eu tô muito satisfeita com o que eu tenho visto por aí, a maneira como as pessoas têm recebido esses últimos trabalhos. Então, enfim, tô feliz, tô realizada e quero fazer mais, quero trabalhar. Ai, gente, também tá feliz e realizado. Porque ela tá cantando muito bom. Agora, eu como fã, desde piquitita, não podia deixar de pedir pra você cantar essa comigo. Vamos? Opa, claro. Eva, adoro. Quero ver se vocês sabem essa, hein, gente? Esse turu, 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 turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixar sem graça Se eu pudesse te prender Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos, ler Sua gente e pensamento Mas meu frágil coração Acelera o batimento E faz turu, 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 turu Se esse turu tá voado no meu peito Brude o turu, 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 turu Não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Esse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Não tem jeito